E aí, eu levá-te de... Você filma e fala? Você é o bicho é o mesmo, hein, Dô? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Bom, já entrevistamos sua família toda. O que você tem a dizer agora, cara? Eu boto punheta mesmo. Eu boto punheta mesmo. Eu boto punheta mesmo. Quem... quem... quem guarda leite é válido. 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 Quem... quem guarda leite é válido. 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 Quem... quem guarda leite é válido. Eu boto punheta mesmo. Quem... quem... quem guarda leite é válido. Eu boto punheta mesmo. Quem... quem... quem guarda leite é válido. Ela falou, vida, não vou te dar. Hoje não dá porque tô menstruada. Então pega, segura o boneco pra cima e pra baixo pra dar aliviada. Bato punheta mesmo. Quem guarda leite é válido. Bato punheta mesmo. Quem... quem... quem guarda leite é válido. Bato punheta mesmo. Quem... 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 quem guarda leite é válido. Eu bato punheta mesmo. Porra, quem guarda leite é válido. A gente brigou, ela não quer vir na minha cara